Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19, você está ligado que não é 20, porque hoje viemos falar mais sobre a Lander, exatamente, meus amigos. Vocês sabem que nos últimos meses nós viemos batendo na tecla e deixando cada vez mais claro de como está sendo a conduta, com a principalização da Lander aqui no mercado brasileiro e como isso tem impactado, principalmente, nos seus emplacamentos. Aqui no Brasil também vocês estão ligados que a Lander vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente depois da precificação injusta com a Saara que vem acontecendo. Não que a Lander tenha uma precificação justa, mas, comparada entre as duas, a Lander é a que chega com o valor mais baixo, por assim dizer, né? E, consequentemente, eu mostrei para vocês o que aconteceu mês passado, o que aconteceu esse mês agora de junho, vou mostrar para vocês agora e como isso está impactando a Lander a grosso modo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e comente o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. Você acha que a Yamaha agora, com esse recall, né, com esse recall da Saara 300, a Lander vai despontar ainda mais o emplacamento? Comenta aí o que você acha, tá bom? Vamos discutir tudo hoje no vídeo. E lembrando que se você precisa de um seguro, correto Santana, aqui na descrição, dá o link direto ao WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site da Fena Bravi, tá? E aqui já está na tela de vocês os emplacamentos da Lander no mês de maio e no mês de junho. Reparem que aqui, ó, XRE 300 com 3.900 unidades no mês de maio, Lander com 4.270 unidades no mês de maio. Olha, você está vendo aqui que a Lander já assumiu a liderança. Porém, meus amigos, esse mês nós vimos uma leve desacelerada da Lander. Olha isso, totalizando quase 200 unidades de diferença que a Saara ficou na frente, tá bom? Na verdade, eu tenho duas hipóteses para que isso esteja acontecendo. Uma delas é a precificação em vários lugares, principalmente aqui no estado de São Paulo, por causa que a procura da Lander foi muito grande no mês de maio. Como vocês podem ver, ela superou a Saara, tá? No mês de maio. Então, no mês de junho, já deu uma desacelerada. Você vê que a Saara, ela manteve, hein, no pouco, do mesmo jeito que a Lander. Só que a Saara, esse mês, ficou pouquíssimas coisas na diferença, na frente, né? Na diferença da Lander. Isso nos mostra como que está a procura de mercado em cima da Lander e o que isso impacta no futuro, principalmente agora com esse recall da Saara. Algumas pessoas estão achando que esse recall é coisa básica, mas nós sabemos que aqui no mercado brasileiro as coisas reverberam de uma forma um tanto quanto rápida. E com toda certeza, eu estou prevendo agora, segundo uma previsão minha, posso estar errado, mas no mês que vem, a Lander, dependendo da precificação, né, que a Yamaha fizer, as lojas da Yamaha fizeram com a Lander daqui pra frente, pode ser que a Lander assuma a liderança mais uma vez, tá bom? E se a gente parar pra analisar, a gente pode ver que a diferença de emplacamento de um mês pro outro da Lander já é bem significativa, né? Totalizando aqui quase 300 unidades, um pouco menos, um pouco menos ali, né, de 300 unidades pelas contas que eu estou fazendo meio que por cima. E a Saara já está numa diferença de um pouco mais de 100 unidades de um mês pro outro, tá? Um pouco menos de 200, vai, um pouco menos de 200 unidades de um mês pro outro. Isso aqui me mostra também o quanto essa categoria de moto, ela é sensível à precificação que eu já vou mostrar pra vocês agora. E lembrando também que a Shine Ray está pra trazer a SHI 250, uma moto que com toda a certeza será um divisor de águas, principalmente nessa categoria, ainda mais se chegar com preço muito bom. A gente já sabe que a SHI 175, né, SHI 175, já é uma moto que está ganhando cada vez mais expressividade no mercado e está subindo cada vez mais nos emplacamentos. Porém, nós não vemos aqui na categoria Trail, tá? É uma moto que não aparece aqui, por algum motivo não aparece nesse ranking aqui que vocês estão vendo. Aí tem muita gente que vai falar, pô, mas é porque ela não tem números o suficiente para aparecer. Quem acompanha o canal sabe que a SHI 175 já está, já era pra estar aqui, ó, porque ela emplacou quase 2 mil unidades no mês de junho, ou seja, já era pra ela estar aqui e não é o que estamos vendo, tá? Depois da SHI, a SHI 125 da SHI, que emplaca, né, emplaca legal por mês ainda, 2.376 unidades. A SHI já era pra estar aqui porque ela emplacou quase 2 mil. Mas lembrando que a SHI é uma marca que está em constante crescimento no território nacional, tem mais de 200 pontos de vendas e também pode chegar muito bem aqui entre as top 5 da categoria Trail aqui no Brasil, que é liderada maestralmente pela BROS. Mas nada muda o fato que a Saara agora com esse recall pode deixá-la cada vez mais sensível ainda para o mercado brasileiro. Se a gente puxar a precificação da Lander aqui, nós conseguimos achar 2022 ainda modelo zero quilômetros. Olha que coisa interessante, né? Mas se a gente puxar a modelo 2024, a gente acha por R$ 25.300. Não tem muitas motos da Yamaha, principalmente a Lander agora no estado de São Paulo, com ali o PPS enxuto. Lembra que eu trazia para vocês várias Lander com o PPS? Ou estão até modelos abaixo do PPS? Mercado de São Paulo, o estado de São Paulo, na verdade, é um dos mercados que mais utilizam e compram a Lander. E a gente pode ver que a precificação está somente no Rio de Janeiro, começando com a primeira loja no estado de São Paulo, aqui embaixo a R$ 26.000. E aqui vai R$ 26.400, R$ 26.490 e por aí em diante. Nada muda o fato é que a Lander ainda está vendendo, mas por causa de ter essa precificação acima, vocês já viram que aqui já deu uma leve desacelerada. É aquilo, né, meus amigos? Quando eu procuro, está muito alto os lojistas. Você acha mesmo que eles vão ficar por fora do bolo? Mas nunca. E como as coisas acontecem, né, em prol da Yamaha, né, agora vai ter esse recall da Saara, com toda certeza vai dar uma atrasada ainda mais nos emplacamentos. Quem está na fila da Saara vai ficar um pouco assim. Muitas pessoas, algumas, vai, algumas pessoas vão cancelar, porque eu amorto com recall. E querendo ou não, a Saara tem mais de 24 mil unidades no mercado e só conseguirão, esses proprietários só conseguirão fazer a venda no futuro desse modelo se realmente fizeram recall. Se não fizeram recall, não conseguirão mais transferir esses modelos para os nomes de terceiros, né, pessoas que comprarem essas novas Saaras, né, as novas, assim, entre as. Eu só sei que o modelo que acabou de ser lançado, por mais que seja positivo, recall, né, é a empresa admitindo um erro de produção e querendo solucionar. Mas, querendo ou não, isso deixa no mercado mais uma mancha, por assim dizer, né, do mesmo jeito que teve as 300 da Honda lá, que foram negligenciadas ao extremo, com vários proprietários sendo prejudicados por modelos que não tinham o devido processo de fabricação efetivo, né, que tinham ali as trincas no cabeçote. Eu nunca vi a Honda falar nada a respeito. Sempre deu ali, e se lasque, né, e agora a gente pode ver que a Honda já está mais esperta, porque agora tem muita informação na internet, meus amigos. Antigamente, qualquer coisa que acontecia era na base do que se lasque, né, hoje não, hoje tem muita informação na internet, tem vários canais de notícias, e a Yamaha tem que abrir o olho e aproveitar, né, se ela tiver um pouco ali de sagacidade ainda, ela tem que aproveitar isso e lançar um projeto novo aqui, projeto duradouro que nem a Honda, que está aqui desde os primórdios dos anos 2000. Comenta aí o que você acha, padrão, tamo junto, beijo no coração, se você gosta de vídeos assim, se inscreva, ativa o sininho, beleza? E vejo vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis!